Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Olha, eu transmito sempre a liturgia da palavra em meus endereços telemátricos. É só você acessar digitando Paulo Roberto Maciel Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se quiser ir direto ao Instagram é arroba Paulo Roberto Maciel. 6 barra, faço isso para seguir o que Jesus mandou, ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. E também para ser um ajudador dos presidentes de celebrações. Pesquisem sites fidedignos como revista.araltos.org e novaaliança.com.br. Liturgia do dia 7 de outubro de 2024, segunda-feira, dia de Nossa Senhora do Rosário. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da missa nós temos o prefácio de Maria e o ofício da memória. E a cor dos paramentos litúrgicos é branca conforme eu estou simbolizando aqui. Eu sou leitor, animador de celebrações e também tercista. Vamos começar então dizendo que é uma missa obrigatória em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, ok? 7 de outubro de 2024, segunda-feira. Não é memória facultativa, é memória obrigatória. Antífona da entrada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Melodia do padre Pelágio que eu peço autorização aos detentores dos direitos para transmitir aqui. É um trecho de Lucas capítulo 1, versículos 28 e 42. Agora a oração da coleta. E fundi, Senhor, pela intercessão da Santa Virgem Maria a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram, todos eles perseveravam, melhor dizendo, na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, refrão 54b. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Reptamos! O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder do seu braço, dispersou os orgulhosos. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Repetamos! O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Vamos agora aclamar o santo evangelho, e depois vamos proclamá-lo. A proclamação é com um trecho de Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, segundo o livro Igreja em Oração, Nossa Missa do Dia a Dia, nesta celebração da memória de Nossa Senhora do Rosário, a primeira leitura, nos diz que Maria estava entre os discípulos depois da ascensão de Jesus. Ela que creu na mensagem angélica, como nos diz o Evangelho, dando seu sim condicional a Deus, era perseverante na oração ao lado dos apóstolos do Senhor. Certamente o sim, confiante, gracioso e definitivo de Maria, nasceu de seu amor a Deus, conquistado na oração insistente e perseverante. Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, é modelo de pessoa orante e de pessoa que rezava em comunidade. Se a fé não é ato isolado ou adesão particular, pois comungamos de uma mesma e única pé, a oração pessoal e, de modo especial, a oração comunitária, são expressões de comunhão espiritual e de participação na igreja. Igreja enviada em missão e única missão. Jesus Cristo é a missão. Testemunhar Jesus ao mundo com ação, palavra e oração é a nossa missão. Conforme está em Atos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas. Vamos a mais uma reflexão, que está aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho. Na Idade Média, o Rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria. Os promotores desta devoção foram os dominicanos. O Papa São Pio V, também dominicano, foi o primeiro a recomendar oficialmente a recitação do Rosário. Com o Rosário, meditamos os principais mistérios da vida de Jesus e Maria. Somos exortados pelos papas a recitar o Rosário como excelente meio de crescimento espiritual. Paulo VI nos sugere, por sua natureza, a recitação do Rosário requer um ritmo tranquilo e certa demora em pensar, que favoreçam naquela pessoa que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, vistos através do coração daquela que mais perto esteve em contato com o mesmo Senhor. documento de Paulo VI, que foi Papa, Mariales Cultos, número 47. E em outro item, número 52, ele diz, recomenda vivamente a recitação do Santo Rosário em família. Então, vamos lá, com Maria, nossa intercessora. Temos aqui uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Alegre-te é o título da reflexão de Santini, baseada em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Diz Santini, muitas traduções omitem esse convite à alegria, traduzem-no por uma saudação romana, Ave. Ora, o texto grego de São Lucas traz a expressão Scheire, fazendo ecoar o brado de Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Grita de alegria, filha de Sião, brada a aclamações, Israel, rejubilate, ri com gosto, filha de Jerusalém, o Senhor cancelou as sentenças que pesavam sobre ti, afastou o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor, ele mesmo, está no meio de ti, não terás mais de temer o mal. Sofonias 3, versículos do 14 ao 15. Se por um lado a filha de Sião é o próprio povo escolhido que há séculos esperava pelo cumprimento das promessas relativas ao Messias, Por outro lado, Maria encarna e resume em sua pessoa esse mesmo Israel. É a iminência do cumprimento da promessa e a chegada do Messias no meio do seu povo que motiva a alegria. Acabou a longa noite de tristeza quando as sentinelas vigiavam à espera dos lampejos róseos da aurora. Eis o sol! Gabriel, mensageiro da anunciação, compreendia muito bem o alcance da boa notícia que ele trazia à Virgem de Nazaré. Por isso mesmo, sua primeira frase convida ao júbilo espiritual. Não é preciso muita imaginação para avaliar com que alegria a jovem Maria galgou as montanhas de Judá até a casa de Isabel. Essa mesma alegria, fruto do Espírito Santo, projetou-se em Isabel e no filho que esperava, o precursor de Cristo, João Batista. E nós? Nossa vivência religiosa é uma experiência de alegria? Ou somos devotos, sonolentos, fiéis que mercadejam graças, católicos lamurientos, sempre insatisfeitos com nossa cruz? Que é que brota de nossa inserção na igreja? Que efeitos gera em nós a comunhão eucarística? Que frutos colhemos do contato diário com a palavra de Deus? Já diziam os antigos, um santo triste é um triste santo. Nossa alegria pode ser estímulo que atrai a muita gente para Jesus. Nosso azedume e nossas queixas certamente hão de escandalizar os mais próximos ao constatarem que nossa religião não se transforma em vida. Claro, não confundamos alegria com alacridade. Não confundamos alegria com alacridade. As maritacas são alacris, barulhentas. Certos grupos religiosos podem parecer animados, mas não passam de agitados. A verdadeira alegria não é muscular epidérmica. Uma alegria profunda é serena e tranquila, podemos chamá-la de Letícia. Ou de paz interior. A alegria é um outro nome da paz. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Minha única alegria se encontra no Senhor. Salmo 104, versículo 34. Vamos falar mais um pouquinho sobre Nossa Senhora do Rosário. Esta comemoração deriva, segundo a revista .araltos.org, da festa de Santa Maria da Vitória, instituída por São Pio V, depois da vitória dos cristãos contra os turcos na Batalha de Lepanto, em 7 de outubro de 1571. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, a origem do rosário é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas eremitas dos primeiros séculos do cristianismo usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais dessa forma nos conventos medievais daquela época da Idade Média. Os irmãos leigos dispensados da recitação do Saltério pela pouca familiaridade com o latim completavam suas práticas de piedade com a recitação do Pai Nosso. E para a contagem, doutor da igreja São Beda, chamado de O Venerável, havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante. O Santo Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos, porém, no ano 1214, a Santa Igreja estabeleceu uma forma e um método que hoje são usados. Antes, as Avemarias não eram como agora, nem mesmo os mistérios contemplados entre outros ingredientes da oração. Sua origem se deu na revelação divina de Nossa Senhora do Rosário a São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Por meio das citações referidas ao bem-aventurado Alano de La Roche, em seu livro La Dignitat Psalterre, São Luís Maria Grignon de Montforte relata a origem do Rosário. A tradição espiritual conta que a revelação a São Domingos se preocupava em converter os albigênses, também conhecidos como cátaros puros, que eram um grupo de hereges de caráter gnóstico e maniqueísta, sendo até mesmo protegida por bispos e nobres da época. Esta doutrina negava a existência de um único Deus, negava a divindade de Jesus, direcionava a salvação através do conhecimento, etc. Essas realidades entraram em choque com o catolicismo, desse modo o santo procurava converter os heréticos e enfrentava grande resistência. Certa vez procurou retirar-se em uma floresta para rezar e ali recebeu a orientação de Nossa Senhora do Rosário. Querido Domingos, você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério. A partir desta situação, São Domingos começou a pregar o Santo Rosário ou, como foi dito em Revelação, saltério angélico. Assim expresso, pois naquela época poucas pessoas eram alfabetizadas e não conheciam a Sagrada Escritura. Por outro lado, os monges costumavam recitar em oração os 150 salmos, rezando a liturgia das horas. Desse modo, os cristãos poderiam imitar a oração e se aproximar dos mistérios de Deus ao recitar 150 Ave Marias, conhecida como Saudação Angélica, já que foi dita pelos anjos e relatava nas Escrituras. Assim tornou-se o saltério angélico, salmos angélicos. Em um segundo momento, ao esfriar a devoção do saltério angélico, em nova aparição, Nossa Senhora do Rosário apareceu ao Beato Alano, lhe pedindo que reavivasse a prática. Assim, ele formou os agrupamentos de 50 Ave Marias e seus mistérios, conhecidos como gozosos, dolorosos e gloriosos. Ela lhe disse que muitas graças e milagres seriam alcançados por meio desse modo e afirmou os ditos de São Domingos. Logo após, houve a Batalha de Lepanto, na Grécia, junto ao Porto de Corinto, comandada por João da Áustria em 7 de outubro de 1571. O Papa Pio V procurava conter os avanços dos turcos na Europa e, antes disso, convocou os cristãos para que rezassem o rosário através da carta breve Consueveront. 1569. Era uma batalha extremamente importante, pois dela dependia a preservação do cristianismo e da cultura ocidental. Com a vitória adquirida, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no mesmo dia da batalha e reconheceu que a vitória veio por meio das orações do Rosário. Sendo este Papa da Ordem dos Dominicanos, por isso, seguiu a inspiração do fundador. O pontífice instituiu a festa inicialmente chamada de Santa Maria da Vitória. Em 1573, o Papa Gregório XIII tornou a festa mariana obrigatória para a Diocese de Roma e para as confrarias do Santo Rosário sob o título de Santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria. Em 1716, o Papa Clemente XI inscreveu a festa no calendário romano, entendendo-se, aliás, estendendo-se para toda a Igreja Católica. A celebração ocorria em datas diferentes, conforme os costumes locais. O Papa Leão XIII inscreveu a invocação Rainha do Santíssimo Rosário, aliás, Rainha do Sacratíssimo Rosário na Ladainha Lauretana em 10 de dezembro de 1883. Em 1913, o Papa Pio X fixou a data da celebração da festa em 7 de outubro. Por fim, após anos de estímulo e devoção por parte dos Papas e dos Santos, São João Paulo II, quando o Papa em sua carta Rosário Virgínio Maria 2002, instituiu o quarto mistério. Foi reconhecido como luminoso, formando então o Rosário com quatro tirsos, meditando os mistérios de Cristo. Assim, deu-se o formato daquilo que se conhece atualmente como Santo Rosário. Santo do dia 7 de outubro, São Marcos de Jerusalém foi bispo do século II. Foi o primeiro bispo de origem gentia em ocupar a sé de Jerusalém. São Marcos de Jerusalém. É um santo que não é o evangelista, hein, gente? Século II, São Marcos de Jerusalém. Agora, uma santa, uma santa do dia 7 de outubro, Santa Justina, virgem e mártir dos séculos III ou IV. Foi executada em Pádua, na Itália, durante a perseguição de Diocleciano. Santo do dia 7 de outubro, Santo Augusto, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Foi também abade, faleceu mais ou menos em 560. Por sofrer de um entumecimento nas mãos e nos pés, sustentava-se com joelhos e cotovelos. Curado por intercessão de São Martinho, erigiu em Bourges, na França, uma comunidade de monges dedicados ininterruptamente à oração. Santo do dia 7 de outubro, São Paládio, bispo, faleceu em 596. Erigiu uma basílica sobre o sepulcro de Santo Eutrópio e estimulou a devoção aos santos em Saintes, na França, sua Sé Episcopal. Santo do dia 7 de outubro, o beato Martinho Cid Abade, faleceu em 1152. Martinho Cid abandonou a cidade para viver numa gruta. Como muitos quisessem associar-se a ele, erigiu o mosteiro de Belo Fonte, na Espanha. Santo do dia 7 de outubro, é o beato João Runod. Sacerdote e mártir, faleceu em 1794, morreu estando preso por ser sacerdote nos porões de uma galera, um pequeno navio em Roquefort, na França. Santo do dia 7 de outubro, beato José Llozá Balaguer. Foi mártir e faleceu em 1936, religioso dos terciários capuchinhos de Nossa Senhora das Dores. Foi morto durante a Guerra Civil Espanhola nas proximidades de Valência. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e o escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando suplicamos algo. Sim, não, ou espere. E que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Papaizinho do Céu. É o nosso Criador. É o nosso Pai Celestial. Nosso Divino Pai Eterno, só quer o melhor para nós, mesmo quando nos dá um não. Mesmo quando nos dá um não, ele pensa no nosso bem. Até na Terra, nosso Pai físico age assim. E agora, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, também do hebraico, aramaico, mais precisamente do aramaico, o dialeto de Jesus. Maranatá. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, pronuncie o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e teremos corpos glorificados na volta de Jesus. E vamos, então, viver para sempre em comunhão com Deus, com todos os anjos de Deus, com todos os salvos, os apóstolos, Maria Santíssima, São José, São Paulo, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Doce, São João Paulo II. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.